19, processo 48.500.559.2.2008.15, consulta formulada pela empresa Transenergia Goiás S.A. acerca da possibilidade de pagamento da receita anual permitida, proporcional à linha de transmissão Niquelândia barro Alph-C2, objeto do contrato de concessão de transmissão número 28.2009. Diretor Lato, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, aqui são duas instalações de transmissão, existe apenas um valor de RAP que está estabelecido no contrato de concessão de transmissão 28 de 2010. A transmissora disse que não consegue licença ambiental para a linha de transmissão Serra da Mesa Niquelândia C2 e pediu, na oportunidade, então, em 25 de abril do ano passado, consultou se era possível haver o pagamento proporcional da RAP que seria correspondente à linha de transmissão Niquelândia barro Alto 2, para a qual já tem licença ambiental. O ONS e a Secretaria de Planejamento do MME, Mecoma, SCT, os três órgãos recomendaram o pagamento proporcional e a Procuradoria endossou essa manifestação em relatório. Procuradoria? A visão da Procuradoria mostra-se adequado o pagamento proporcional da RAP, a proporcionalidade das instalações disponibilidades, especialmente no caso quando atesta o ONS, que as instalações agregam benefícios ao sistema. Nesse sentido, eu reitero o teor do parecer 786 de 2011, favorável ao pleito do agente. Senhores diretores, aqui em linha com a manifestação da SCT, com o parecer e com base na análise tanto da ONS quanto da Secretaria de Planejamento, de que haverá benefícios com a entrada apenas da linha que já tem, licença ambiental, e também em consonância com os precedentes da diretoria na matéria, em particular o precedente do doutor André e o precedente do doutor Romeu, dos quais cito no voto, eu voto por declarar que a partir da entrada em operação comercial da linha de transmissão Niquelândia barro Alto C2, cuja implantação foi otorgada por meio do contrato de concessão de transmissão 28 de 2009, a transmissora Farajusa RAP proporcional no importe de R$ 3.219.651,62, a preços de maio de 2009. É o voto. Ok, discussão. E essa data, inclusive, já é posterior à data prevista da entrada da linha, né? Não está antecipando a entrada da linha. Não, não é antecipando, não. É tão somente aqui, porque como era uma RAP só, aí vamos proporcionalizar, mas não tem antecipação, não. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor decidiu que a partir da entrada em operação comercial da linha de transmissão Niquelândia barro Alto C2, cuja implantação foi otorgada por meio do contrato de concessão 28 de 2009, a TGO Farajusa RAP proporcional no imposto de R$ 3.219.651,62, a preços de maio de 2009.